O senhor vereador Rocau. Olha o cara cagando, meu irmão. Olá, presidente. Senhor vereador Cezar Maia, eu peço que o senhor desligue a câmera, por favor. Caramba, não sei quem é esse cara. Vai lá, rindo, rindo. Óbvio que tá rindo. Porra, tinha que rir, meu irmão. Não tem como não rir. Vai lá, o cara segurando o riso. Não, não, pera aí. Esse momento é muito ruim. Perfeitamente. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show. Já quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa força, essa ajuda pra gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino e vamos ver aí o que ele tem a falar. Já ontem aconteceu algumas coisas tristes, né, cara? O careca aí mandou prender um monte de pessoa. Enquanto isso, os amiguinhos dele liberam aí bandidos, helicóptero de bandido, mansão de bandido. E ele prendendo pessoa trabalhadora, pagadora de impostos. Não são bandidos que cometem crimes hediondos, né? Às vezes o pessoal estava ali no lugar errado, na hora errada, e foi preso em lote. Mas o assunto aqui é outro, né? Vamos lá pro vídeo, sem muita enrolação. Eu diria que isso foi um grande feito. O último brasileiro que tinha feito um vídeo sobre o Brasil na Prairie tinha sido o Felipe Moura Brasil, na época da vitória do Lula, como o Lula tinha chegado ao poder. E agora um novo vídeo sobre como o Lula chegou ao poder de uma forma muito diferente. Não era nem como o Lula chegou ao poder, era o que o Lula tinha feito com o Brasil. E agora um vídeo muito diferente. E eu digo pra vocês, muita gente que está perdendo as esperanças, os passos estão sendo dados. Tem muita coisa a ser feita nesse processo de conscientização. E eu sempre disse pra vocês, a gente está vivendo o Rock 4. A gente acertou a cara do Russo, do Alexandre, a gente mostrou que ele não é indestrutível, mas ele é mais forte, ele não está nem perto de ser derrotado por nós. Então a gente vai ter que continuar lutando muito tempo. O Rock 4 dura 15 assaltos. Eu diria que a gente ainda está aí perto do terceiro assalto. Mas eu acho que a gente está ganhando. O Brasil vem sendo usado até no Congresso dos Estados Unidos como um exemplo negativo do que pode acontecer com uma ditadura do Judiciário de Esquerda. Quando eu comecei esse trabalho aqui, ninguém sabia do que estava acontecendo no Brasil, ninguém sabia que era um Alexandre. O próprio povo brasileiro, você vê, o povo brasileiro que eu mostrei no último programa, está atento com o resultado, está atento com o Judiciário, está atento com o que está acontecendo. Hoje o Judiciário brasileiro, que chegou a um pico de aprovação de 31%, hoje tem 14% de aprovação. É virtualmente ninguém. Então, nos dois casos, você teve uma mudança de 180 graus. Mas a gente não vai ter solução imediata para o Brasil. Então, quando eu me pergunto qual é a solução de curto prazo para o Brasil, eu respondo para as pessoas. A solução de curto prazo para o Brasil é parar de pensar no curto prazo. Porque a esquerda só pensa no longo prazo. E é por isso que a gente toma de 7 a 1. Porque enquanto a gente foi lá... O Olavo de Carvalho falava isso tanto, cara. A última entrevista em vida do professor Olavo de Carvalho foi para o Conservatóquio comigo. E ele falou, nós já perdemos. E as pessoas acharam, ah, ele está falando das eleições, porque foi antes das eleições. Eu falei, não, ele não estava falando das eleições. Ele estava falando na esquerda e no planejamento de longo prazo deles. E a gente tem que continuar fazendo o que tem que fazer, gente. No pain, sem dor, vambora. Não é por mim. Eu estou perseguido e tal. Óbvio que é uma situação desagradável financeiramente, meu passaporte e tudo mais. Não consegui fazer o meu trabalho do jeito que tem que fazer. Ficar longe da minha família. Mas e essas pessoas? E essas pessoas que a gente viu agora? Pessoas de bem. Que agiram por ignorância? E mais, como é que a gente vai conseguir fazer qualquer coisa sem liberdade de expressão? Se teve uma coisa que a tragédia do Rio Grande do Sul explicou, foi isso. Então a gente tem que continuar, pô. Não é desanimar. Eu vejo as pessoas desanimando, dizem, ah, o Elon Musk sumiu. Aí todo mundo brocha. O pessoal dos canais de direita, está todo mundo reclamando. Poxa, a audiência dos programas caiu. Porque não tem notícia boa para falar. E eu falo para vocês. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Vocês vão desanimar assim tão fácil? O que vocês já fizeram na vida que não precisou de uma persistência contínua? Contínua. E tem luz no fim do túnel. Agora, a gente tem que continuar fazendo. Eu falo, as coisas no Congresso dos Estados Unidos estão andando, estão andando. Mas é que vocês não conhecem os bastidores. Porque eu vou lá, ligo, encho o saco. Aí, pô, agora surgiu o problema. Qual era o outro? O país estava tendo um problema? Acho que o Belize estava tendo um problema. Eu falei, pô, não sei nem o que é Belize. É, mas surgiu, está tendo uma crise humanitária lá. Entrou na frente como emergência. Aí, pô, o Brasil deixa de ser prioridade por um pouco. Aí, daqui a pouco, acontece um fato novo. Enquanto isso, é a mesma estratégia. Eu digo para vocês, antes de ter Tucker Carlson, antes de ter Congresso dos Estados Unidos, teve Tucker Carlson. Antes de ter Tucker Carlson, teve Prager U. O vídeo da Prager U, a entrevista com a Marissa Stride. Agora, a mesma coisa, vídeo no Prager U, é participação do Dennis Prager. Semana que vem eu vou para o Texas, para ir em pessoa, está lá no Steve Crowder, gigantesco aqui nos Estados Unidos. E é isso, o trabalho é de conscientização e corriso. E eu não sei em qual dos dois vocês vão rir mais. Na semana passada, a gente riu do Alexandre de Moraes reclamando que o UOL fazia fake news. E do UOL reclamando que o Alexandre de Moraes estava dizendo que o UOL fazia fake news. Foi bastante engraçado. Mas agora a gente tem que rir um pouco da desgraça alheia, por causa dessa notícia aqui. A notícia, de novo, no site do Paulo Figueiredo do Show, aliás, todas as notícias que eu abro aqui estão no site do Paulo Figueiredo do Show, www.paulofigueiredoshow.com, ladeira abaixo. Mesmo com alto investimento, o governo Lula derrubou até a audiência da TV Brasil. E você fica à vontade já para jogar nos comentários a sua risada. A audiência da TV Brasil, que já é considerada baixa, ninguém assiste essa bosta, nunca ninguém assistiu, mas continue em declínio, porque dentro do fundo do poço havia um alçapão. Apesar da produção de programas milionários, a empresa operacionalizada pela EBC não tem conseguido atrair um número significativo de espectadores. De acordo com dados divulgados no Estadão, a audiência na região metropolitana diminuiu desde maio de 2022, na época do Bolsonaro. Tinha um pico de 0,39 ponto em janeiro de 2023, que é até um número bastante considerável durante a transmissão da cerimônia da posse do Lula. Foi o pico. A EBC conta com cerca de 1,7 mil funcionários, olha isso, em um orçamento de 860 milhões para 2024. Quase um bilhão de reais. Cara, mas que loucura. Que loucura. Em São Paulo, um ponto representa 73 mil domicílios. Então, 0,4, 0,39 é 40% de 73, dá uns 30 mil pessoas assistindo. É menos do que o Paulo Figueiredo Show no final das contas. Nesse momento, a gente já está com 12 mil só. Mas aí, depois do programa, a audiência vai se multiplicando. Coisa que não acontece com a EBC. E a produção, aí é o seguinte, o programa Sem Censura, que foi criado em 85, depois do governo militar, com a minha querida Leda Nagli, que faz muito tempo que não me convida para entrevista, mas eu gosto muito dela, já estive lá algumas vezes com ela. Maravilhosa, Leda Nagli, incontestável, Tudo é filho dela também, cara, nota mil. O Sem Censura, que foi fundado pela Negra Nagli, chamou a Cissa Guimarães com um contato de 4,9 milhões de reais. A apresentadora recebe um salário de 70 mil reais. E no final das contas, é óbvio que a gente tem que rir desse fracasso, mas porque é um fracasso retumbante, é um fracasso retumbante. E eu digo que toda a mídia está num fracasso retumbante, porque você pensa, você pega, poxa, o que eu sou? Eu sou um cara com uma câmera, em breve vamos ter a segunda câmera aqui no programa, eu estou trabalhando para isso, mas é um cara com uma câmera, um microfone, e você pega, por exemplo, a Jovem Pan, a Jovem Pan, não, não é possível, tem alguma coisa de errado. Não, já é, tem alguma coisa de errado. Não, não, tem alguma coisa de errado. Bom, eu quero que vocês digam no chat aqui, porque eu estou entrando no canal do YouTube da Jovem Pan, e para mim está aparecendo que tem 600 e poucas pessoas assistindo a Jovem Pan nesse momento. 870 e pouco. E a CNN Brasil, é isso mesmo? O que está aparecendo? A CNN Brasil, 2,7 mil assistindo. Acho que é porque é o horário da virada do programa, né? Mas isso é brincadeira, a gente está com 12 mil e poucas pessoas assistindo. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Muito vão ter 6 mil, 7 mil pessoas assistindo cada um deles. A gente vai, provavelmente, daqui a pouco, chegar o dobro da audiência nas nossas múltiplas plataformas. Só no site do Paulo, no canal do Paulo Figueiredo do Show, tem 7 mil pessoas assistindo, quase, no fio de ar, mais quase 2 mil. Então, óbvio que a gente tem que comemorar o fracasso, né? Mas, num certo sentido, são eles que estão rindo da gente. Porque esses 860 milhões de reais, eles servem para pagar a tetinha desses 1,7 mil funcionários. Que eu digo para vocês que são 99,9% de esquerdistas. Então, para que serve essa TV EBC? Que o Bolsonaro tinha que ter acabado com essa bosta, vieram as pessoas, não, não tem que acabar não, vamos transformar em uma TV, não sei o que, blá, 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 e ficou um tempo que o Brasil tem TV estatal, cabide de emprego para a gente esquerda, eu sabia que quando o Checote mudasse de mão, iam arrumar um jeito de beneficiar as Cissas Guimarães. E aí, você cria esse círculo vicioso da esquerda, onde você apoia o governo porque você recebe tetinha. E você recebe tetinha porque você apoia o governo. E aí fica esse ciclo. Então, no final, todo mundo arruma uma tetinha, um bilhão de reais para pagar essa porcaria, gente. Aí eu pergunto, quanto que o Rio Grande do Sul gastou em prevenção de enchentes no ano passado? Mais ou menos de 860 milhões de reais? Acho que ele gastou 50 mil reais. Entendeu? Ninguém mais vê esses caras. E outra coisa, a mesma coisa, aquela porcaria daquela TV Cultura com a Vera Magalhães, turma que está debaixo do Tarcísio, que não tomou uma atitude em relação àquilo. E aí a gente fica nessa situação, moral da história. Você tem duas portas quando você é jornalista. A porta do maravilhosa, do salário de 70 mil reais por mês para você fazer sei lá quantos programas. Ou a porta do Paulo Figueiredo, a porta do bloqueio, a porta das contas bloqueadas, da demissão da emissora, etc. O que vocês preferiam ver apresentando um programa de entrevista? Eu ou a Cissa Guimarães? Porra, vocês me desculpem. Se a Guimarães abrir uma live aqui, pode botar os peitos de fora, que ninguém vai assistir nem por curiosidade mórbida. Então, o que eu tenho? Eu tenho vocês que me apoiam. Eu tenho aqueles que me apoiam. Vocês podem, inclusive, volto a dizer, clica no link aqui da descrição do vídeo e me apoia. Tem duas possibilidades de me apoiar, porque eu não vou receber 4,9 milhões do contribuinte brasileiro. Na verdade, eu não vou receber nem um centavo do contribuinte brasileiro. Pois bem, tem muita pauta hoje. Vamos continuar no tema do humor? Porque a gente mantém o programa mais leve. A gente abriu o programa hoje com um tema muito pesado com esse negócio do 8 de janeiro. Eu fico porra puto com esse negócio de um jeito que vocês não têm ideia. E aí a gente tenta manter o bom humor, porque pelo menos o bom humor é essencial. E vocês sabem que eu sou carioca, no momento que eu abro a boca, todo mundo sabe que eu sou do Rio. E o carioca tem essa questão de brincar com a tragédia. O carioca tem um monte de defeito, mas também tem um monte de qualidade. E eu amo o jeito do povo do Rio de Janeiro. Me desculpe, mas eu amo. Tem umas características que eu gosto mais e umas características que eu gosto menos. Mas eu gosto muito da irreverência. Eu sou bastante irreverente. Eu acho que uma certa malandragem na vida é necessária. a gente tem que equilibrar, inclusive, como manda o nosso senhor, a inocência da pomba e a esperteza da serpente. Eu acho que o carioca pesa para o lado da esperteza, mas eu digo para você que eu não seria quem eu sou, não faria as coisas que eu faço se eu não fosse do Rio de Janeiro. Agora, se tem uma frase, e eu vou explicar por que eu estou falando isso, tem uma frase que define o Rio de Janeiro, que a gente fala muito, é que o Rio de Janeiro não é para amador. Vocês devem ter visto o vídeo, aliás, o vídeo do carioca que estava circulando de moto em Londres, tentaram roubar o cara, e esse vídeo é hilário, eu não tenho aqui na produção, alguém tem que botar esse vídeo em algum lugar, vocês procuram na internet, circulou, e o cara, Rio de Janeiro, mother fucker, favela, porra! E eu digo a mesma coisa, toda vez que eu arrumo uma confusão aqui no Rio de Janeiro, os americanos acham que, às vezes, principalmente os negões aqui dos Estados Unidos, às vezes acham que, porra, vão falar mais grosso e você vai afinar, porque, porra, americano tem muita gente frouxa aqui, eu falo, meu irmão, isso aqui é Rio de Janeiro, porra! Mother fucker! E o Rio de Janeiro, eu digo que só no Rio de Janeiro você pode ter uma situação como a que eu recebi hoje pelo WhatsApp e eu faço questão de colocar com vocês, porque eu não vou ficar rindo disso sozinho. Você tem um ex-prefeito, um dos políticos mais importantes da história da cidade, o atual vereador, e o cara me aparece numa sessão da Câmara de Vereadores cagando, não estou, literalmente, cagando durante uma votação na Câmara. E se você não acredita em mim, eu entendo que você não acredita em mim, mas eu vou ter que colocar o vídeo. O senhor vereador Rocau. Olha o cara cagando, meu irmão! senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor. Caramba, não sei o que é esse cara. Olha lá, rindo, rindo, óbvio que está rindo. Porra, tinha que rir, meu irmão, não tem como não rir. Olha lá, o cara segurando o riso. Não, não, espera aí, esse momento é muito... perfeitamente. Olha, não, 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 o cara... Por favor. Fala sério aqui, consegue. Não, olha a cara do cara, mas isso é demais. Perfeitamente. Isso é demais. Não consegue, não tem como... Ah, meu Deus do céu, eu já assisti esse vídeo três vezes hoje, cara, mas é demais. É demais, o cara não consegue, não tem como. Eu vou dizer para vocês, cara, isso aqui é o Rio de Janeiro, meu irmão. Isso é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é isso. Senhor vereador César Maia, cagando no medo. Eu não tenho nem como inventar um negócio desse. Eu falo para o Paulo Souza, do Hipóxia, eu falo assim, não tem como você ser humorista, cara. Como é que você vai competir com um negócio desse? É a história de que os políticos estão cagando para a gente. Isso acabou de ganhar uma imagem. Aliás, o César Maia usava um termo legal, a fala do próprio César Maia, ele usava o termo factóide, que é a imagem para o fato. E o cara está literalmente cagando. Cara, entenda o que eu estou falando. Esse cara não é um político qualquer no Rio de Janeiro. O César Maia é talvez a figura viva com a maior influência na política do Rio. Ele foi, aliás, um ótimo prefeito de 93 a 96. Depois ele elegeu o sucessor dele na época, não tinha reeleição em 96. O Fernando Henrique ainda não tinha loteado o país para aprovar aquela emenda da reeleição. Então ele elegeu o Conde, que era o secretário de urbanismo dele. Depois, em 2001, o Conde sai e volta ao César Maia, que foi reeleito até 2008. E depois do César Maia entra o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que foi cria do próprio César Maia. O Eduardo Paes foi ex-subprefeito do César Maia e ex-secretário de urbanismo dele. Esse mesmo Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio agora. Ou seja, há 30 anos, o César Maia e os filhotes dele, os filhos políticos dele, estão no poder no Rio quase ininterruptamente, exceto por quatro anos do Crivella. Esse ano, o Eduardo Paes vai tentar a reeleição. Aliás, eu já trabalhei com o Eduardo, gosto muito dele pessoalmente, mas estou, aliás, abertamente torcendo e apoiando o delegado Ramagem, contra o Eduardo Paes. Eduardo que me perdoe, mas não tem como apoiar o cara, subservência ao Lula, as políticas de lacração, o lobby pró-partido comunista chinês, está maluco. Contrário de tudo o que eu penso. Já deu. O Rio de Janeiro precisa de renovação. E eu também conheço o delegado Ramagem, é um cara sério, preparado e tal, e que eu espero que dê áreas novos ao Rio de Janeiro. Está na hora de dar fim. A era César Maia. Mas se vocês acham que está ruim com o César Maia, e eu digo para vocês que em alguns sentidos o Brasil está melhor que os Estados Unidos. Eu digo que em alguns sentidos o Brasil está melhor que os Estados Unidos. Porque no Brasil, pelo menos é um vereador que está cagando no vaso virtualmente. Nos Estados Unidos, você tem o presidente cagando nas calças no meio do palco, numa solenidade na Europa. Vejam essa cena da comemoração do dia D. O presidente Biden foi para a França, está lá com o Macron. Hoje, dia D, 6 de junho, 6 de junho de 1944, então hoje é comemoração de 70 anos, 70, 80 anos. 80 anos, estou ficando velho, da invasão da Normandia, aquela cena clássica do filme do resgate do soldado Ryan, aquela cena muito hoje, 80 anos. E aí mandam o Joe Biden para a França para encontrar o Macron. Data muito importante. E aí vejam o que acontece. o que acontece. O que cacete está acontecendo? Vou botar aqui para vocês verem. O que é isso? O que está acontecendo com o Joe Biden? O que ele está fazendo? O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo com o Joe Biden? Pergunta a vocês aí que estão assistindo. O Joe Biden está se cagando nas calças? O que é isso? O que pode estar acontecendo? Cara, eu não consigo nem rir de uma situação dessa. Não tem condições. não são só esses vídeos abundantes. Tem mais. Tem relatório. Estamos falando de um assunto sério aqui. Essa notícia não saiu na imprensa brasileira e é um escândalo isso aqui não ter saído na imprensa brasileira. É um escândalo. Questão de segurança nacional. O ex-médico da Casa Branca levanta alarme sobre a saúde mental do Biden após relatório bombástico. A notícia que deveria ter saído no Brasil é sobre os relatórios bombásticos. O ex-médico da Casa Branca que agora é um legislador republicano afirma que a aptidão mental do presidente Biden é uma questão de segurança nacional. O artigo, ele está falando do artigo do Washington Post, do Wall Street Journal, perdão, está apenas documentando o que eu venho dizendo o tempo todo. Ele não está apto para ser o comandante em chefe. Ele tem problemas significativos e não deveria ocupar o cargo. O comentário do Jackson surge após um relatório bombástico do Wall Street Journal que citou em entrevistas o Wall Street Journal falou com 45 pessoas ao longo dos últimos meses perguntando como é que estava a saúde do Biden. E as pessoas dizeram olha, ele parece mais lento, ele está tendo bons e maus momentos. E esse cara foi médico do Obama e do Trump. Esse cara que está comentando essa situação não é o Paulo Figueiredo, é o cara que foi médico do Obama e do Trump. O cara foi médico dos dois. O relatório dizia a maioria dos que disseram que o Biden teve um mau desempenho eram os republicanos, mas alguns democratas disseram que ele mostrou a sua idade em várias trocas. E tem gente que está especulando que o Biden talvez seja substituído como candidato. Essa é uma disputa, uma afirmação cada vez maior. Uma pesquisa do New York Times do Siena College realizada em março descobriu que 61% das pessoas que votaram em Biden em 2020 dizem que o Joe Biden é velho demais para ser um presidente eficaz. A notícia inteira está aqui no site do Paulo Figueiredo Show. Mas é uma situação grave. E nada...